Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Ira chega a Orun e diz, vou trabalhar aqui, senão não ficarei aqui. Orun não aceita isso e diz que você e eu temos um passado. Ira diz com raiva que não temos história com você. Orun diz que não, não vou permitir. Ira diz tudo bem então, estamos saindo e sai da sala. Ira sai do quarto de Orun sem saber o que fazer. Ira não sabe o que fazer. Enquanto caminhava pelo jardim, Orun chega atrás de Ira e diz que você é teimoso em vão. Mas o que você diz não é possível, diz ele. Ira agradece por me lembrar de sua promessa, esqueci de não confiar em suas palavras. Orun diz para dizer a ele o que isso significa. Ira pensou consigo mesma que íamos ter um filho para que pudéssemos respirar um pelo outro, mas o que você fez? Ira diz, você nem apareceu na minha frente. Ele diz que você desistiu de mim e do nosso futuro bebê. Orun pergunta a ele o que você quer dizer. Ira diz a ele que não vou ficar aqui sem trabalhar. Orun diz o que vai mudar? Eu não aceitaria uma mordida desta família em Ira sem merecê-la. Mas se você não quiser, ele diz, eu irei? Orun diz tudo bem, deixe ser como você diz e vem embora. Nessa altura, Afif viu-os. Ele está desconfortável com o fato de ir a estar com Orun. Nessa altura, o sultão chega a Afif e pergunta, estás melhor hoje? Afif diz-lhe que não estou bem enquanto aquela mulher estiver aqui. Aquela mulher ainda está perto do meu filho. Mas aqueles que partirem sairão daqui o mais rápido possível. Orun também os ouviu e disse que esta questão não está em discussão. Afif também lhe diz que não. Orun chega até ele e diz que eles vão ficar. O exterior é perigoso para eles. Afif diz-lhe que está à espera de uma oportunidade para entrar nesta mansão. Orun também diz que é uma pessoa orgulhosa e que trabalhará aqui a partir de agora. Afif diz que trabalho. Orun também diz que não concordou em ficar aqui sem trabalhar. Afif perguntou-lhe, como você pode acreditar nisso? É por isso que você estava indo atrás dele, certo? Ele já alcançou o seu objetivo e fez você acreditar. Ele diz, como você acreditou. Orun diz que isso é o suficiente para ele. Afif diz-lhe que não aceito de forma alguma. Orun sai, dizendo que a vida das duas pessoas em questão deveria se acostumar com isso. Afif joga fora os itens de raiva. Ira foi para Sara. Sara pergunta a Ira, você vai trabalhar na casa daquela tia furiosa? Ele diz que vou ajudar você também. Ira, você está pensando em mim? Ele diz para ficar aqui, irei ver você com frequência. Sara diz, mas estou com muitas saudades de você. Eu também sinto muita falta de você. Ele diz que vou levar você e ir. Sara sente falta do pai. Ira o consola. Enquanto isso, Afif conta a Sultã que Ira inventou essa mentira desta vez para ficar nesta casa. Sultã pergunta a ele o que você está planejando fazer? Afif diz ainda que cada dia que aquela mulher fica aqui é uma ameaça. Afif tem muito medo de que Ira conte toda a verdade a Orun. É por isso que ele tirará a Ira daquela mansão. É por isso que ele diz ao Sultão que os nossos segredos permanecerão enterrados. Por isso nunca os deixarei revelar. Nesse momento, Afif vê Ira no jardim. Ele diz ao Sultão que nem entrará nesta casa e que você não o deixará entrar. O Sultão diz pergunta e sai do seu lado. Enquanto isso, Afif vem em direção à mansão. Então ele toca a campainha. O Sultão viu Ira chegando. É por isso que ele não abre a porta. Orun saiu do quarto. Ao ouvir a campainha tocar, ele desce e vê que o Sultão não abriu a porta. Ele pergunta o que está acontecendo aqui, essa bobagem, porque a porta não abre. Enquanto o Sultão tenta se explicar, Afif chega e diz que aquela mulher não vai entrar por esta porta. Orun diz a ele que eu expressei claramente a minha decisão para ele. Afif diz-lhe que esta também é uma decisão minha. Quanto a Orun, digo que ele ficará aqui. Ele diz que enquanto eu estiver aqui, minhas decisões não serão questionadas. Não me teste. Afif permanece em silêncio diante da dura reação de Orun. Depois, Orun abre a porta, mas Ira já se foi. Depois, Orun vai atrás de Ira. Ira vai para Sara. Sara diz como você chegou rapidamente a Ira. Ira diz a Sara que precisamos encontrar outro lugar para nós. Orun diz a ele que você não irá a lugar nenhum. Ira se levanta e vai até ele. Ele diz que você não precisa dizer nada. Orun diz que também existe. Ira não quer falar com ele e diz que sua mãe não quer. Orun diz que é perigoso para você lá fora. Ira diz que protegerei meu filho. Orun diz que você vai me ouvir. Enquanto isso, Afif está chegando lá. Ira diz Orun que encontraremos outro lugar para ir. Orun disse-lhe, você veio até mim com uma oferta. Ira diz que sua mãe não vai aceitar isso. Se formos todos encontrarão a paz. Orun diz a ele que sua raiva vem do passado. Ira diz que não temos passado, não temos o que conversar sobre esse assunto. Não fale comigo sobre isso de agora em diante. Enquanto isso, Afif ouve o que Ira disse e sai feliz. Orun diz a ele que você não vai a lugar nenhum. Depois de sair de lá, Orun se lembra do que Ira disse. Nesse momento, Sara chega a Orun. Ele diz que você está dispersando as nuvens na minha cabeça. Orun respondeu a ele não dá. Sara se senta ao lado dele. Sara pergunta a ele, vamos? Orun também diz não. Sara pergunta a ele, você o convenceu? Orun diz a ele que é difícil a convencer sua mãe. Você também conhece o Sara? Ele diz que minha mãe vai trabalhar aqui, eles vão ficar bravos com ela aqui? Orun diz a ele que ninguém pode ficar zangado com ele enquanto eu estiver por perto. Sara diz a ele, e se não for você? Orun diz a ele para ir até sua mãe agora. Orun também vai para Afif. Afif permitiu que Ira ficasse lá. O sultão dá um vestido a Ira e diz que o café de Afif e Ama deve ficar pronto em 20 minutos. Enquanto Orun olhava seus anéis em seu quarto, ele pergunta como você poderia excluí-los repentinamente. Ira estava preparada e foi para a mansão. Mas o sultão está tentando de todas as maneiras torturá-lo. O sultão conta a Ira as regras da mansão. Ira já conhece essas regras? Depois, o sultão diz a Ira que você só trabalhará aqui e não sonhará com outros sonhos. Depois, Ira trouxe o café para Afif. Quando Ira vai para Afif, Afif conta-lhe as regras. Afif diz-lhe que a sua filha nunca entrará nesta casa e você não esquecerá porque está aqui. Ira diz que entendeu e vai embora. Quando Ira começa a limpar, ela encontra Orun nas escadas. Ira diz, com sua permissão, senhor Orun. Orun fica muito triste ao ouvir isso. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. Tchau. Tchau.